Oi, 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 um, dois, pronto. Senhor Presidente, senhores parlamentares aqui presentes, comunidade ilhaense, partícula, imprensa aqui presente, onde eu quero cumprimentá-los também. Senhor Presidente, serei breve em minha fala, mas eu gostaria de que fizéssemos silêncio um pouquinho, que é uma coisa que eu venho assim, pensando, analisando. Senhor Presidente, eu quero informar a essa casa de que Ilhéus é campeã, seu Presidente, Ilhéus é a cidade campeã, onde o preço dos combustíveis considero um dos mais caros do Brasil. Logo ali, acima de Gandu, a gasolina está de R$ 3,45. Aqui, já tem gasolina de R$ 4,30. Ilhéus é uma cidade hoje empobrecida financeiramente, é a cidade do desemprego, é a cidade onde o maior empregador desta cidade é o poder público municipal, ou seja, a prefeitura. Nós já fomos ricos e hoje estamos numa situação dificílima. Mas eu não sei qual é o motivo, o que é que fomenta os donos de postos terem... O que muitas vezes deixa até de levar o pão pra casa pra poder abastecer o veículo seu a R$ 4,24,30 na moral. E eles acham que tá tudo certo. Tá tudo normal. O que tá punindo, seu Presidente, é o teu ciência que existe a lei e é o planeta, a questão dos povos. Mas eu gostaria de chamar esse tempo a comissão, a comissão de direito do consumidor desta casa. Para que venham fazer uma análise. Fazer uma busca, fazer consultas, pra que nós possamos provocar o que esse povo que tá aí busca de nós o resultado. Eu confesso para você, eu não ganho um salário mínimo, mas quando pago 4 reais, 4 e 20, o coração dói, porque meu Deus do céu, não tem que mentir, não tem que suportar uma coisa dessa. Então eu quero trazer esse tema à bairra dessa casa, que é uma casa que tem a obrigatoriedade, não é favor que nenhum vereador aqui vai fazer. É a obrigação dessa casa buscar explicação, buscar se aprofundar, buscar conhecer o motivo pelo qual Ilhéus é a cidade campeã no valor do combustível. É isso que essa casa precisa saber, conhecer e passar para a sociedade, para o nosso povo, que são eles que pagam o nosso salário. Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento oral, gostaria que vossa excelência colocasse, obviamente, em discussão e votação. A Zona Norte, no bairro São Domingos, na minha concepção é a entrada de Ilhéus pela Zona Norte. E eu sempre vejo o pintar da ponte do Pontal, fica bonita, fica linda, bem iluminada, arrumadinha. Mas aquela ponte que liga, que liga São Miguel, São Domingos, ali aquela ponte, salvo engano, nunca viu uma tinta. Nunca viu uma tinta. E não deixa de ser Ilhéus, e não deixa de ser ponte, e não deixa de ser onde passam os turistas dessa cidade. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção, senhor presidente, e que conste nesse requerimento, esse pedido dessa casa, que os parlamentares estejam reivindicando ao governo, é a questão da iluminação. Você chega ali, após a ponte do São Domingos, a escuridão toma conta. A escuridão toma conta. Aí, fica difícil. E não deixa de ser a entrada da nossa cidade. Quem pega o ferro e bote e vem, obviamente, tem que passar por ali. Vai ser uma vergonha. É matagal, é lixo, escuridão e descaso total. E que não é coisa nova, é coisa velha, antiga, mas que nós precisamos tomar providência. Senhor presidente, Tem uma situação na nossa cidade? É outro requerimento. Número um, pedindo providências no sentido da Zona Norte. Iluminação, limpeza. Número um. E a questão da ponte, a melhoria da ponte. Requerimento número dois. Transporte alternativo de Ilhéus. Transporte alternativo de Ilhéus. Senhor presidente. Essa questão do mototáxi. Ando por aí tudo. Ando o país. Conheço. Estou falando do que sei. A maioria das cidades do Brasil estão trabalhando a questão da regulamentação. E o prefeito Mário Alexandre, conversando comigo, essa semana, estou conversando com ele, me assegurou, tanto é que eu já vi a movimentação. Então, quero deixar claro aqui para os companheiros que nós estamos trabalhando veementemente, estamos trabalhando forte e que esse vereador tem um compromisso. Não é de banalizar, mas de regulamentar. Porque tratar a questão do transporte alternativo é tratar da questão do trabalhador, o sofredor. Nós vivemos numa cidade onde não tem emprego. Tem emprego aonde? Onde é que tem emprego? Qual é a indústria, nesse momento, que está convidando o povo? Cadê a indústria? As fábricas? Não temos. Então, o transporte alternativo, para uma cidade que tem uma extensão territorial, seu presidente, extensão territorial, onde as empresas de ônibus não têm sido suficientes, não têm tido a capacidade de dar cobertura? Não têm tido a capacidade para dar cobertura? Ela vai terá que ceder ao governo municipal, porque o governo municipal é que tem o dever da questão da concessão. Seu presidente, eu tenho convicção, estou convencido, de que o governo Mário Alexandre é sensível a essa causa, tem conversado comigo muito. Eu não aguento mais ver, presenciar, pais de família, sendo tratados como se bandidos fossem. Como bandidos fossem. E o preconceito, na moral, e é o preconceito como se fossem bandidos mesmo. É lotação, um chama assim a lotação, outro diz, é clandestino. Por trás daquele cidadão trabalhando, talvez, de maneira ainda irregular, está lá ele, na sua casa, com sua esposa, seus filhos, sua família, precisando pagar água, luz, putijão, fazer feira, colocar filho em escola, seu presidente. E aí, o que é pior, mas agravante, as empresas de ônibus sendo insuficientes para atender a demanda. A demanda é grande, não atende, aí nós vamos ter que entrar em campo pesado para regulamentar. Quero, nesse momento, fazer esse requerimento, o pedido de providências ao governo municipal, no tocante a transporte alternativo, transporte do mototáxi, para que nós possamos ter uma cidade digna, onde o princípio constitucional fundamental, na minha vida, nas suas vidas, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Eduardo Demir, pelo tempo, 10 minutos.